E aí galera, hoje nós estamos aqui pra falar sobre o fim trágico do nosso trio de vilões da novela Amor Sem Igual, Bernardo, Tobias e Leandro. Mas antes de te contar, eu peço que você desce aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu gostei. Bora lá então! Já de antemão, queria avisar vocês que sobre o fim do Tobias a gente vai falar sobre fatos. E sobre o fim do Leandro e do Bernardo, como não tem muita coisa que vazou e tudo mais, a gente vai criar teorias, beleza? Vamos lá, o Tobias. Após ele cometer aí diversos crimes, como tentar matar a própria irmã, sequestrar e tentar também matar o pai, estimular o Leandro, um de seus homens, a abusar da Maria Antônia, a casa finalmente vai cair pra ele. E ao que tudo indica, a Poderosa vai ser uma peça fundamental pra que isso aconteça. Isso porque ela, em uma conversa com a Olímpia, vai acabar contando que além de fazer que o Ramiro pague por seus crimes, ela quer que o Tobias também pague. E isso vai se concretizar. O Tobias será preso e uma das suas últimas, ou a sua última cena da novela, a gente ainda não sabe exatamente, será da Poderosa e da Fernanda indo visitá-lo na prisão. Será que ele vai pedir perdão pra elas? Ou ele vai ficar debochando delas quando elas forem visitar ele? Não sabemos. Agora, falando do Bernardo e do Leandro, a coisa muda um pouco, porque diferente do Tobias, que batia com a mão dos outros e isso acabava dificultando que ele fosse pego, os dois, nesse caso, cometeram crimes gravíssimos, como matar pessoas e até mesmo abusar, como foi o caso do Leandro com a Maria Antônia. Até onde nós já sabemos, o Leandro vai passar por um julgamento, ele vai ser acusado de alguma coisa e vai ser condenado por esse crime. Em relação ao Bernardo, após o Beto descobrir que ele tinha relação ali com o roubo do rim do Pepe, ele vai se tornar um foragido da polícia. Mas isso não vai fazer com que ele pare de aprontar. Isso porque após ele se tornar um foragido, ele vai sequestrar o Tobias e ainda vai matar o Beto ali, que acabou denunciando ele. Mas beleza, então, o final do Leandro vai ser ser condenado e o final do Bernardo vai ser fugir? E olha, eu acho que não. E agora que entra toda a parte de teoria, que é a parte que a gente não sabe. Como é de costume em novelas, existem vilões que mudam, acabam aí se regenerando, como provavelmente será o caso do Ramiro, antes de morrer. Existem casos aí de vilões que são presos, como é o caso do Tobias. E existem vilões que acabam morrendo, que é o caso que eu acho que vai acontecer com o Bernardo e com o Leandro. Eu acho que lá pra última semana da novela, os dois vão estar meio que ali num beco sem saída, quase sendo presos, sem ter muito o que fazer. E eles vão acabar armando um plano pra tentar fugir. E nisso, vão sequestrar algum dos personagens principais, que eu aposto na poderosa. Porém, esse sequestro não vai dar certo. E eles ali, em uma fuga ou em confronto com a polícia, vão acabar sendo mortos ou morrendo, como bater o carro, cair da ribanceira, alguma coisa do tipo. Então essa é minha teoria barra aposta. Bernardo e Leandro vão morrer no final da novela. E eu quero saber de você agora. Qual final você acha que vai acontecer com eles? E qual final você gostaria que acontecesse com eles? Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.